Opa! Tudo bem? Legal? Pessoal, terceiro médio A e terceiro médio B. Terceiro médio A dia 16 de junho, terceiro médio B, bem antes, 9 de junho, tá? E os roteiros? O terceiro, porque eles esqueciam as respostas, né? Que são de casa. O terceiro abrigou bem antes, agora vai ver a aula, dia 9. E o terceiro B, tá primeiro vendo a aula e depois vai pegar o roteiro dia 12. Lembra que eu falei pra vocês? Seguem a data bonitinha que vai ficar joia, não dá confusão, né? Cada quadro, lado, lado, cada um no seu quadrado, assistem o dia, pegam a missão do dia, tá? Pessoal, eu vou terminar China, tá? E pra eu terminar China, eu vou falar do Deng Xiaoping. E eu vou contar dele até a China atual, tá? Então, pessoal, vamos lá então pra terminar China. Vou fazer o abracadabra. Aí, apareceu o Deng Xiaoping. Eu vou apagar luz pra virar cineminha. Vou pegar aqui o IPX, que tá aqui na minha mão, na mão do pintinho. Gente, eu parei assim. Em 76, morreu o Mao Zedong. E o Partido Comunista, porque o povo não escolhe nada, né? O Partido Comunista elegeu Deng Xiaoping, o novo presidente da China. Quando o povo viu o Deng Xiaoping, o que é esse velhinho, esse velhinho baixinho, que o mal era alto, forte, viril. E ele era um ancião, baixinho, mirradinho, que não parava de fumar. Parece que é uma chaminé, tá? O povo não deu um bustão furado por ele. Meu Deus do céu, se com o mal de certo comigo deu certo, imagina com esse anão, né? Que não para de fumar. Estão olhando pro Deng Xiaoping? Ó, essa é a foto oficial dele. Se você for procurar Deng Xiaoping em qualquer lugar, provavelmente você vai ver essa foto aqui, tá? Porque era uma aparência que ele tinha no auge do poder dele, tá? Gente, o povo não deu um bustão furado, mas esse carinha revolucionou a China. Ele subiu no poder em 76, com cigarro dele. Nasa, esse país está uma porcaria, esse país está um lixo. Meu, o que o mal de certo me fez? O cara ficou 27 anos no poder? O país está atrasado, está me dar pé, meu louvor? Vamos arrumar isso aqui, né? E ele proverdeu que ele ia arrumar o país. Para ele arrumar o país, ele tinha que fazer uma coisa, assim, séria, que ele sabia que o povo não ia gostar muito. Como que ele vai arrumar um país que está destroçado? A primeira coisa, ele vai ter que mexer num vespeiro, que era o excesso de população. Em 76, a China já estava por um bilhão de habitantes, tá? E como que o governo vai conseguir dar educação, moradia, saúde, comida, para uma população que não para de crescer? Ele destacou que precisava ter um controle de natalidade, né? Porque chinês se reproduzia que nem coelho. A cultura chinesa é muito machista. E por um lado de mostrar que ele é finil, que ele é macho, ele tem que ter uma grande quantidade de filhos. E que era normal ter famílias com oito filhos para cima. Ele falou, vou ter que fazer uma campanha. Só que como todo um bom país socialista, né? Tudo é feito de macho e porrada. E ele ficou bolando o que ele ia fazer. E três anos depois que ele subiu no poder, em 1979, ele fez a lei do filho único. Essa lei foi posta em prática em 79. E foi o controle de natalidade mais radical que já teve até hoje, tá? Decretou. Cada casal chinês só vai ter um filho. Aí, professora, e se a mulher engravidar e nascer gêmeos, matar um dos filhos? Não, né? Então, o nome esperto deveria ser Lei da Gravidez Única, tá? A mulher engravidou. Se nascer dois ou três, paciência, né? Mas 99% das mulheres, mãe, vai ter um filho só, né? Lei do filho único. Olha esse cartaz aqui em chinês. Ah, isso eu entendo esse chinês, né? Mas o desenho mostra tudo. Uma mulher é com um filho só. A criança tá bem gordinha, bem coradinha, bem vestida. Toda... Porque tendo um filho só, você dá todas as condições pro seu filho ficar uma bomba, né? É isso aqui, é ele, filho único. Olha aí. Essa lei durou um tempão. Olha aí a imagem típica da China. Um casal com um filho. Para perguntar, e se a mulher engravidar de novo? Tudo bem, ela pode até engravidar. Só se ela tem que tomar conta, tomar cuidado. Porque o governo dava tudo pra mulher e pro homem de graça. Um estoque de camisinha, um estoque de pilantro concepcional, instalava na mulher um dispositivo índio, terino, fazia de tudo pra mulher engravidar. E se a mulher engravidasse de novo e já tivesse um filho, não vai ter um segundo filho. Era obrigada a abortar. Não ia ter o segundo filho, tá? Ah, tá, jóia. Só que daí começou a ter um efeito colateral. Se só pode ter um filho, a mulher vai abortar. Se tiver outra gravidez, só pode um. Outro não, aborto, tá? Qual que é o problema? Efeito colateral. Lembra que eu falei que o povo chinês é machista? Se só pode ter um filho, quer ter filho, homem. Não quer ter filho, mulher, filha, né? Então o que acontece? Quem morava na roça, que naquela época, uns 70, 80, a China era um lixo ainda, né? Uma mulher que morava na roça, uma camponesa, quando ela engravidava, ela sabia que só podia ter um filho, que é filho homem, né? Ela se escondia em casa, quarentena, pra ninguém saber que ela tava grávida, e ela dava a luz em casa, no maior silêncio, com o cuidado, ninguém sabia. Se nascesse um menino, ah, que legal, menino! Se nascesse uma menina, e menina, todo mundo, ninguém sabe que eu tô grávida, né? Todo mundo pensa que eu tô viajando em Xangai, não sei, né? Matavam a recém-nascida. Torcia o pescoço, afogava, jogava no poço, no rio, dava pros cachorros comerem, assassinavam as recém-nascidas. A mulher voltava ao normal, tá? Se recuperava do pardo, e com a maior cara de pau, olha o vão, tem de Xangai, tá? E ela ia tentar uma outra gravidez, tá? E aí, o que acontece? No interior, como não tinha ultrassom, nem nada, abortavam as meninas. É, matavam as recém-nascidas. E na cidade grande, a mulher ia fazer ultrassom, e se ela visse que era menina, já marcava já no hospital, pra abortar a menina. E tentava montar a gravidez. Era menino? Deixa aí, tá? Então, cidade grande, abortavam as meninas, cidade pequena na roça, matavam as recém-nascidas. O efeito colateral, que é o desvio homem, estão dando fim nas meninas, né? Olha aí o efeito colateral. Muito mais homem, do que mulher, hoje, na China, tá? Lembrando que a lei do filho único, foi posta em prática, em 79. Então, durante muito tempo, só nascendo menino, porque matavam as meninas, abortavam, né? Olha uma sala de aula, no interior da China, nos anos, comecinho dos anos 90. Você pode ver, praticamente, só tem homem aqui, tá? Tem aqui uma menina, tem aqui uma menina, tem aqui uma, tem aqui outra, tem aqui outra, viu? Meu, você pode, menino, 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 menina, menino, menino, menina, menina. Tipo assim, para cada cinco meninos, três ou duas meninas, tá? É um problema, né? Então, você pode falar que na China, a mulher é artigo de luxo. O governo percebeu isso, e fez leis, tá? Se uma mulher, que embora na roça do interior, algum vizinho, onde ela trabalha, relatar que ela desapareceu, ninguém vê ela mais de um mês, tipo, a polícia vai na casa da mulher, vê o que que ela tá fazendo, se ela tá aí escondida, ah, tá grávida, né? E ela é obrigada, a uma vez por semana, no, no, é, não chama, no posto de saúde, para ela falar, tô aqui, tô grávida, tô aqui, pra ele, só, se tá grávida, nós estamos sabendo se tá grávida, vai nascer uma criança aí, então se ela matar a criança, né? Vai ser um problema. E, na cidade grande, a mulher pode fazer o ultrassom, pra ver se a criança tá bem. É proibido ver o sexo na criança, não pode. Daí, quando a mulher cuidar da luz, vai dar a luz, no hospital, é surpresa, ela vai saber na hora, se nasceu menino ou menina. Mesmo assim, não adiantou muita coisa, porque na roça, a mulher tem a menina, na cidade grande, surpresa, a mulher dá luz na menina. Agora, o que acontecia de acidente com menina, era menina que caia no décimo andar, menina que rolava na escada, menina que tava na cozinha, por isso podia panela de pressão. É interessante que só tinha acidente com menina. Menino não, né? Que estranho, né? Então, a boca pequena, se um casal tivesse obrigado a uma filha menina, dava um jeito de matar ela. E daí, ó, foi um acidente. E se o casal perdesse o único filho, tinha permissão pra ter um outro, né? Ia tentar um menino. Estão entendendo, né? Então, efeito colateral, falta mulher na China. E, tem gente que não tem coragem de matar uma recém-nascida, né? Então, quem não tem coragem de matar uma recém-nascida, abandona no meio da rua. A criança, ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, vai ser uma criança órfã. E estão nos orfanatos da China, onde eles pegam essas crianças que foram jogadas no lixo, né? Eles cuidam das meninas, e pra cada mil crianças em orfanato, 999 são meninas. Aquele um menino, nasceu com defeito de fabricação. Ou com defeito físico, ou é retardado, os pais não querem dar o fim nele pra tentar ter o melhor, né? 99,9% é menina. E fica no orfanato. Quem que vai adotar? Casais ocidentais. Muito casal ocidental, Europa, Estados Unidos, Austrália, tá? Quando não conseguem ter um filho, eles entram na internet e adotam meninas rejeitadas na China. Isso aqui eu peguei de uma reportagem, muito legal, tá? Ele é americano, a esposa dele não tá na foto, porque foi ela que bateu a foto, né? Ele foi pra adotar uma menina, mas daí ficou sabendo que eram quatro irmãs. Então, a família desgraçada que adotou, adotou quatro meninas, tá? E ele, o casal pensou, a gente não pode levar o Laçada e abandonar as três, né? O casal adotou as quatro meninas. Esse cara já tem lugar garantido no paraíso, tá? Já fez a doação dele, tá? Adotou as quatro, tá? Então, lei do filho único, né? O efeito colateral matar as meninas, abandonar as meninas, faltar mulher na China, mas, por outro lado, deu certo. Com a lei do filho único, a população da China não explodiu. Hoje, a população tá um bilhão e trezentos milhões. Mesmo assim, aumentou, hein? Se não tivesse tido a lei do filho único, a população da China estaria, sei lá, perde uns dois bilhões, tá? Um bilhão e oitocentos. Então, foi radical, mas teve que fazer, tá? Ah, deu certo a lei do filho único, e hoje em dia, além de faltar mulher, como nasceu pouca criança, né? A população chinesa tá ficando muito velha, cheio de velhinho. Então, em 2017, três anos atrás, atenção, hein? 2017, essa lei foi revogada, porque a China agora tá precisando de mão de obra e jovens. Então, a lei do filho único durou 38 anos. Ela foi de 79 a 2017. Hoje, não vale mais, que é o casal que tiver condições, tem que provar que tem condição. tem dinheiro pra isso. O casal que tem condições, pode provar que tem condição, pode ter agora o segundo filho, tá? Ou até três, tá? A maioria do povo que pode ir ao interior, não tem condições, é um só, tá? Mas já pode ter dois ou mais, tá? Deu certo no começo essa lei. E daí, o que tem a ver esse cara aqui, né? Esse cara não é chinês? Jean-Michel Jarre, francês, né? 81. O que que esse cara tá fazendo aqui? Esse cara representa a abertura da China pro resto do mundo. Lembra que na época da Revolução Cultural, o Mao fechou a China? Biquem entra, ninguém sai. O Deng Xiaoping fez a lei do filho único, e a segunda coisa, ele abriu a China pro resto do mundo. Abertura econômica. Esse cara foi a prova. Esse cara era um tecladista francês, mexia com sintetizadores, computador, na época era moderno, tá? E ele fazia shows no mundo todo. E ele botou na cabeça que ele ia ser o primeiro ocidental a tocar na China. Imagina, ocidental, tocando música ocidental eletrônica com instrumentos de última geração. Isso poderia na Revolução Cultural? Não, né? Com o Deng Xiaoping podia. E ele fez uma série de shows na China, aprovado pelo Deng Xiaoping. Pro Deng mostrar, tá vendo? A China tá aberta pro mundo. A China vai consumir música ocidental, cultura ocidental. Olha aí, os chineses que eram como jeca, caipira, um país super atrasado, culpa do Mao Zedong, nunca tinham visto um ocidental de perto. O Jami Shajari parecia um ET passeando na China. Olha aqui o cartaz, ó. Os chineses nunca tinham ouvido música eletrônica, sintetizador, rock'n'roll, né? Parecia que o Jami Shajari tava indo pra parte. Olha os chineses todos doidões com o equipamento dele. Que era a maior duvidade, né? Olha, os chineses tudo aqui virando um ocidental. Porque nenhum ocidental de traga na China. Olha, de onde que ele veio? Olha, ele deu o ropa, ó. Ele não tem olho puxado, né? Pra você ver como o país tava isolado pro resto do mundo. Olha aí, ele fechou-se em Shanghai e Pequim, montaram o palco no mundo. E foi um grande acontecimento na China. Que virou esse disco aqui. Isso foi em 81. Eu lembro, eu tinha 14 anos, eu lembro, tá? Não tinha ainda CD. Era um LB duplo com os concertos na China, tá? Algumas músicas desse concerto, até passava na televisão. Eu lembro que meus 14, 15 anos eu assistia. E eu pensava, nossa, que povo atrasado nunca viu. Teclado na vida, tá? A China é do lixo. Esse cara prova que a China se abriu no mundo, tá? Por quê? Olha como era antes do Deixar o PING. Todo mundo vestido igual. Não existia roda. Ó, só bicicleta. Olha aí. Antes do Deixar o PING, na época do Pau de Setúrbio, todo mundo vestido igual, andando de bicicleta. Olha aí. Aí é foto do começo dos anos 80. Todo mundo vestido igual, bicicleta. Olha aí. Aí é Xangai. Xangai. Tô precisando de uma agulha. Pera aí, ó. Aqui é no começo dos anos 70. Xangai. Olha o atraso. Lugar que parou no tempo, né? Mais uma agulha. Vamos ver a próxima foto. Vamos ver o que tem aí. Olha aí. Aqui é tequim. Beijinho. Só bicicleta. Só bicicleta, né? Olha aí. Você reparou que tá todo mundo vestido igual? Era só esse tipo de roupa que era fabricado na China. Porque tudo era fabricado no governo, né? Dá uma olhada. Tudo vestido igual. Aqui é a cidade proibida que você entra, né? Olhou? Não tem carro, né? Só gente a pé. Aí aqui é o Xangai também. Começo dos anos 70. Olha o atraso. Dá uma olhada. Você só vê bicicleta. Só tem bicicleta. Daí quando o pessoal ficar um pouquinho mais moderno, a lambreta. Começa a aparecer um carro ao outro, né? Mesmo assim, o país atrasado. Olha depois do Teng Xiaoping. Assim que ele abriu a economia do país pro resto do mundo. Já começa a aparecer um termo. Nossa, um termo. Propaganda. Máquina de fotografia japonesa. Ele abriu o país. Ele deixou entrar empresas estrangeiras. Ele deixou entrar cultura ocidental. E ele começou a colocar na China. Toques de capitalismo. Porque ele percebeu que se mantesse um país comunista, socialista, não ia sair do atraso. Ele percebeu. Vamos pegar, abrir a China pro resto do mundo, pra investirem aqui, e colocar... Toques de capitalismo. Capitalismo, tá? E ele abriu o país, ó. Olha aí. Ainda é discreta. Mas olha. Calça, jeans, tênis, roupas diferentes ocidentais. E você já vê os carros ali atrás. Olha aí. Moda. Olha aí. Imagina uma chinesa de saia curta. Olha aí. A chinesa com roupa. Olha aí. Começou a entrar alta costura, moda na China. Moda era coisa de capitalista, né? Decadente, né? Agora pode. Olha aí a diferença, gente. Os jovens chineses jogando basquete. É. Esse esporte de ocidental capitalista, né? Olha aí. Usando o tênis Nike, ó. A situação... Ó, carro aqui. A situação... Gente, McDonald's na China. O povo agora vai comer o piquimac, né? Dá uma olhada. Abriu a economia do país. Artigos de luxo na China. Loja da Prada na China. Quem fez isso? Dê Xiaoping. Toques de capitalismo na China. Tá? E... Eu não sei que marca é essa, mas depois de entrar produtos ocidentais na China, a China viu como que era feito e começou a copiar. Hoje em dia, a China tá no mundo todo, porque quando o Dê Xiaoping abriu a economia pra produto ocidental, eles começaram a fazer lá, olharam como que é e começaram lá, copiar. É daí que vem as marcas chinesas de hoje em dia. Eles começaram a copiar as coisas ocidentais. Olha aí o pulo do gato no Dê Xiaoping. A modernidade na China veio quando ele abriu pro resto do mundo, ele deixou entrar o capitalismo lá, né? Dá uma olhada. Tudo ia bem. Com o capitalismo na China, o povo passou a ter acesso a coisas que não tinham antes. Então, o povo agora, com investimento ocidental, o povo agora tinha geladeira, micro-outras, aparelho eletrônico, carros, né? Roupa legal, né? O Dê Xiaoping já tava no poder fazia 13 anos. E o povo, olha aqui os jovens, olha lá, calça jeans, camisa polvo, no ocidente, né? Os jovens disseram, Dê Xiaoping, você melhorou muito o país. Parabéns. Nosso país tá muito melhor. Agora você tem acesso a coisas boas, a vida melhorou, o povo tá estudando, ninguém mais passa fome, só que a gente ainda não tem, o que o povo judeu tinha? Liberdade. Porque o Dê Xiaoping, ele deu liberdade econômica. Mas ele não deu nenhuma liberdade política. Quem mandava no país ainda era um partido comunista. Tudo era censurado, não tinha eleições, o povo era viciado o tempo todo. E depois que a vida melhorou, você tem uma casa, bem equipada, você se veste bem, você tá bem alimentado, o que que começa a fazer falta pra você? Liberdade, né? Você poder pensar do jeito que você quiser, você poder falar o que você tá pensando, né? Isso eu não tinha. Por isso, em maio de 89, gente, eu lembro, eu tinha 22 anos, eu tava na faculdade, lembro se fosse hoje. o povo, os jovens, eles foram pra Praça da Paz Celestial. A Praça da Paz Celestial é a maior praça do mundo. Ela fica na frente da cidade proibida, onde tem aquela foto grande do Malco Sertung. Eles foram lá, porque é lá que tá os prêmios do governo, né? E eles disseram, deixa o ping, dá liberdade pra gente, democracia, fim da censura, eleições diretas, né? E o povo foi pra lá. Acambavam, dormiam na praça, e deixa o ping, ouve a gente. Olha aqui a foto do Malco, tá? Aqui a cidade proibida. E começou a juntar gente, né? Começou a juntar gente. O dei, o dei, o dei, o dei, não queria atender os pedidos, tá? Ele pensava, ó, já basta liberdade econômica. O partido comunista continua sendo uma ditadura, tá? Eu não vou receber essas pessoas, esses moleques, eu não vou conversar com eles, eles vão se cansar e vão embora. Só que aquele monte de jovem não se cansava. Eles ficaram acampados na praça quase três semanas, e em vez de ir embora, juntavam mais gente. E isso, lógico, olha a multidão, chamou a atenção do mundo inteiro. Eu ligava em televisão na época, você via em todos os jornais, os repórteres mostrando o que estava se passando lá. Estamos aqui na Praça da Paça Celestial, onde o povo está já há três semanas pedindo liberdade, né? E o povo não saía de lá. Deixar o PIC, ouve a gente, liberdade, democracia. Ele chegava até a fazer essa estátua de gesto, chamada Deusa da Democracia, inspirada na estátua da liberdade, tá? Daí, depois de três semanas de ir embora, a chapa começou a esquentar. O bem de deixar o PIC deu ordens para os policiais irem lá e expulsar os jovens de lá, tá? Então, vai embora daqui, não, eu quero liberdade. Deu, dá bolada. Não, eu tenho direito de pedir liberdade. Todo mundo viu que a coisa começou a ficar tensa, falou, e algo vai acontecer, tá? E aconteceu. No comecinho de junho de 89, quase um mês depois, né? Os militares entraram com tudo na praça da Paz Celestial, né? A praça da Paz Celestial, em chinês, é Tiananmen. Tiananmen. Tiananmen quer dizer praça da Paz Celestial. Então, se você for ver esse acontecimento, você pode achar como Tiananmen ou praça da Paz Celestial. É a mesma coisa, tá? Por isso que eu botei os dois. O que aconteceu? A polícia e os militares invadiram a praça e fizeram um massacre. Pra servir de exemplo, a ordem era, vai lá, limpa a praça, mata quem tiver no caminho. Que é pra ninguém nunca mais tentar fazer isso de novo, tá? Olha aqui, deram um tiro de canhão aqui, morreu gente. Olha aí, gente ensanguentada. Um aqui, ó, o pé aqui, gente caída. Olha aí, tentando socorrer quem foi baleado. Ó, o cara tirando a foto pra comprovar que isso aconteceu, né? Você vê pelas fotos aqui, né? Ele não tirou as fotos pra prova e comprovar, né? Olha aí, levando as pessoas que foram baleadas. Gente, foi um massacre. Invadiram lá e no dia seguinte, tava tudo vazio. Que matou um monte de gente que ele queria morrer, foi embora, né? Massacre da Praça da Paz Celestial. Massacre da Tiananen. Isso eu vi ao vivo e agora na televisão. Mostrou isso pro mundo todo. E o mundo inteiro ficou, meu Deus do céu, tá? Essa é a cena mais famosa. Depois que tava tudo livre, livre, que o governo foi lá e impôs o tanque, todo mundo tinha ido embora, tava aí no pontinho de tanque de guerra lá, e esse jovem, ele não foi embora. Ele ficou lá na frente dos tanques, conversando com os tanques. A gente tava falando, não, como vocês puderam fazer isso? Nós somos o povo, tá? Esse cara, a imagem dele na frente dos tanques, conversando com os tanques, o tanque ia pro lado, ele ficava na frente. O tanque ia pro outro, ele ficava na frente. Ele ficou bloqueando o corpo dele, tá? Esse cara, esse cara, é um dos símbolos desse massacre. E se você for ver, os momentos mais importantes do século XX, essa cena aqui, esse cara vai estar na lista, com certeza, tá? Que fim que deu ele, ninguém sabe. Depois disso deve ter pego o cara, matado por cidadão, não era o cara, não era o cara, não era o cara, tá? Mas, com esse massacre, o recado foi dado. Ponto chinês, vocês têm liberdade econômica à vontade. Agora, liberdade política, democracia, não. Dá pra dar um recado. Porque, depois disso, ninguém mais teve coragem de protestar. Até hoje, ninguém mais na China protesta por nada. Porque, seja o exemplo, que ele foi bom pra China, porque ele abriu um país pro mundo, ele colocou toques de capitalismo na economia, e fez a China virar a potência que é hoje. Tá? Mas ele foi muito mal, porque, como todo líder de um país socialista, ele era um ditador. Então, olha que coisa estranha. Hoje, a China é um país de economia completamente capitalista, tá? E, ao mesmo tempo, é uma ditadura de partido único. Porque quem manda na China é um partido comunista. Até hoje, lá, o povo não tem liberdade. Tudo é ser escurado. Todo mundo é vigiado, tá? Liberdade econômica ou ditadura política. Deng Xiaoping, tá? O Deng Xiaoping morreu em 94. Ele morreu em 94. E daí, o partido comunista escolheu os outros governantes, tá? Todos os governantes seguiram exatamente a receita do Deng Xiaoping. Liberdade econômica, ditadura política. E a China, rapidinho, enriqueceu. Lembra? Hoje é o segundo país mais rico do mundo. Só perto dos Estados Unidos. A China já tá virando uma potência mundial. Olha a Engenha, a capital. Dá uma olhada. Não, só tem a guia, que nasce. Não param de construir. A China é o país que se desenvolveu mais rápido do planeta. É uma coisa assim que dá até tontura. Não param de construir. Olha a Shanghai, que é a cidade mais rica da China. Olha aí, Shanghai. Eles fazem questão de mostrar a melhor arquitetura, as coisas mais modernas. Tudo que você compra hoje em dia é made in China, né? Feito na China. A indústria deles é poderosíssima. O mundo inteiro tá nas mãos da China. Depende de comprar e vender pra China. É a China que mantém hoje em dia o comércio mundial, tá? Economia mundial. Por que que a China vai ser potência? A China vai ser potência porque, além dela ter dinheiro pra caramba, ela também tem armas nucleares, bomba atômica ou faz tempo, e a China tá tendo tecnologia. Eles têm programa espacial, ó. Eles não tomam nada lá pro espaço. Incluindo, ó, dá uma olhada aqui, tá? astronautas chineses lá no espaço, tá? Eles têm dinheiro. É o segundo país mais rico do mundo. Eles têm tecnologia e eles têm águas nucleares, potência mundial. Eu não dou dez anos pros chineses passarem nos Estados Unidos, tá? Vai ter uma superpotência no lugar dos Estados Unidos? É a China. quem tá no poder atualmente? O Xi Jinping. Ele tá no poder desde 2013, tá? É o cara que tá no poder hoje. Xi Jinping. Ele é amigo do Putin, dos russos. Ele é amigo, amigo, ele fica se manter bem com os americanos, com o Trump. Trump trata bem ele porque esse é perigo dos chineses também, tá? E ele também é amigo do cara da Índia. Ele, a China quer se dar bem com todo mundo, tá? A China quer dinheiro com a Índia e até anda mal acompanhado, né? O disco é lançado do Kim, tá? O Kim, sei lá o quê, o Kim terceiro na Coreia do Norte, tá? China vai virar potencial mundial. tudo bem, pessoal? Deixa eu parar no... O cara que está no poder agora, Xi Jinping, ele está desde 2013, tá? Gente, foi rapidinho, né? Uma aula só, como está na China, tá? Acho que deu, tá? As aulas desse dia, os roteiros desse dia, falei no dele, já no Pinho, o cara que organizou a China, e a China de hoje, Xi Jinping. Até a próxima, então, que eu vou continuar com mais países socialistas. Eu vou contar da Coreia do Norte e eu vou começar a contar os socialistas pertinho da gente vizinho, Cuba. Falou? Vou te ligar o aparelhinho. Vamos lá, ver se funcionou. Oba! Tchau, gente! Tchau, Xi Jinping! Até a próxima! Bye!